Não tem time na tela, é só você chocar. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, estamos de volta com o Herói Pacífico. Sim, galera, estamos já na tela número 29 aqui no GameHaw. É mesmo, é? A ideia vai ser zerar os 50 levels que o jogo propõe e vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Não sei se a gente vai conseguir terminar nesse vídeo, mas vamos avançar o máximo possível. Bora lá! Sim, galera, voltamos exatamente de onde paramos aqui com as três águias de fogo. Tá bem elas? E agora? Vamos ver. Oi! É, não, não. Olha aqui, M. Olha o que C grandão, que é a famosa cagada. Olha a língua! Opa, olha só isso aqui, rapá. Ai! Perto do final, hein? Aqui tem que ser um pouco ligeirinho. Tá, aqui, beleza, 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 beleza. Aqui a gente pula. Beleza. Tá, vamos só ter karma. Ter karma é sempre bom. Boa, conseguimos. Boa, conseguimos! Que desafio, hein? Esse foi um desafio brabo, brabo, brabo. Agora cheio de... Opa! Águia de fuego, a cá. Só pra lascar nossa vidinha. Hehehe. Não tem graça, cara. Vamos lá, vamos ver. Eita, nós. Olha onde essa serra foi, hein? Eu acho que eu entendi a... A pegada aqui, galera, ó. Eu... Eu entendi a referência. Vou esperar... Ah, só esperar ela passar. Por que essa é pior? Os espinhos... Confesso que os espinhos dão muito mais medo aqui. Ha, ha, ha. Oh, canguru! Por que tem isso aqui? Não entendi. Tá bom. A árvore... É legal que a árvore não tem o... Seria o coração ali. Tem um buraco no meio do peito. Será que é pra mostrar que ela é maldaz e não tem coração? Não sei. Eu acho que sim. Eu já que eu tenho nuances. Aham. Nuances maravilhosos... Ai! É, maravilhosos nem tanto. Não tem graça. Bom, vamos lá. Pão, pão, pão. Aqui. Boa. Passamos da árvore sem coração. Ai! Puxa vida! Ali eu fiz meleca. Tá. Deixa eu voltar. Boa, boa. Aê, maravilha. Boa, boa. Como que eu vou passar o samurai Honin Shogun? Eu não sei. Porque eu não tenho muito espaço pra pular, ó. Eu só tenho isso aqui. Eu tenho que pular... Ah, já sei. É ali onde tá a serra. Nossa, que precisão que tem que chegar ali. Vocês entenderam, galera? Vocês viram? Ali é uma falta de sacanagem absurda. Eu acho uma puta falta de sacanagem. A gente vai ter que chegar aqui, ó. Quando ele estiver chegando, a gente vai ter que pular. Ai, caraca. É muito rápida a serra ali. Não sei não. Vamos ver o bicho voltando aqui. Caraca, meu. Não, não dá. Não dá. Eu não gosto quando você tem que passar exatamente no ponto, exatamente naquele momento. Porque isso é chato pra caramba. Tá bom, mas não se rite. Se você não consegue chegar naquele timing, você nunca passa daquele desafio, né? E aí complica demais. É a verdade. Não minto. Você tá me zoando, Mi. Não. Dá pra... Ah, ah, tô deixando eu sonhar, hein? Eles tão deixando a gente sonhar. Vamos lá. Esse é um desafio de precisão, galera. Não necessariamente difícil. Você tem que acertar só o timing. Sim. Isso aqui pra mim significa extremamente difícil. Vixe, Maria. Será que chega até lá? Ai. Olha lá. Seus erros eram... Bom, eu acho que eu peguei a manha ali daquele trecho. Vamos lá. Vamos de novo. O problema agora são os espinhos, galera. Ah, espinho não dá, cara. Espinho é pra acabar, velho. Sabia, não? Beleza. Interessante essa fase aqui. Você pode pular um trecho. Se você não for o Rodrigo, você consegue fazer isso de primeira. De primeira. Boa. Aqui já era. Aqui já era também. Vamos ver. A gente passa aqui. Eu vou passar de buenas. Ai, droga. Se não fosse o segundo pulo, eu consegui desviar. Mas tá bom. Vamos lá. Uma hora depois. Dois oogos depois. Dois oogos depois. Can't you see? It makes me cry. Dois oogos depois. Dois oogos depois. So many things I have to know. Cause I still care about you. And time is not only due. Now I pray on my knees and I look at the stars. That you would be here laying down in my arms. I pray on my knees for you. Now I pray on my knees and I look at the stars. That you would be here laying down in my arms. I pray on my knees for you. Seis horas depois. Seis horas depois. No dia seguinte. I can't turn back time. Just to undo all my mistakes. Segundo dia. I'm not gonna cry for the rest of my days. I will do whatever it takes. Cause I still care about you. And time is not more than you. Seis horas depois. Seis horas depois. E as in-pass. E as in-pass. So long time is not a turn. Seis horas depois. E as in-pass. E as in-pass. E as in-pass. E o que é que eu sia? Ou você é que eu ia ganhar dinheiro? ah conseguimos ufa é o bicho é o mesmo em dois e aqui já vou cair lá na frente é uma desgraça dessa ela é sacanagem pura ah não o tinhoso tá tinha o vento aqui a gente tem que rapaz eu me livrei da bomba ali no sem querer querendo hein vamos lá vira tira boa 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 que sorte galera que sorte nossa eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra será que é bem na pontinha aqui é bem na pontinha mesmo olha só que sacanagem cara o jogo está sacaneando mas eu entendo muito bem porque a gente está chegando nas fases finais né e aí é normal é normal ficar bem já é bem complicado jogar esse game e aí nas fases finais se forem facinhas né deixa eu ver um tinhosento para cá boa pilota de fogo canguru demoníaco tá eu tenho que pegar o timing agora boa boa nossa senhora ai consegui nossa aquela ali galera só põe no só paz não tem que pensar bater uma salva de palmas aqui para o profissional ah tem aquele escorpião de novo verdade escorpiãozinho é meu não gosta muito de escorpiãozinho não parece que eu esperava outra coisa dele ele tem mais alcance ai que coisa é isso ai pelo atd fuego eu não calculei mais tarde mais tarde pela atd fuego é sempre complicado galera ela vem rápida e isso atrapalha bastante o nosso o nosso raciocínio né boa 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 aí tem o cavaleiro tribal que de verdade nem precisava ter feito ele é muito ruim beleza olha duas serras por falta de uma hein vamos ver se tem algum ponto específico que é esse ai ai não 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 ai 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 eu passo coisas mais complicadas nesse game e tomo um chute na face na cara sim faz de conta aqui é só esperar ó igual aqui passa boa 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 e boa conseguimos mais um muito bom muito bom é sendo uma progressão interessante eu gosto em bola de fogo né porque para que facilitar se você pode dificultar né joguinho não sei vamos lá agora boa 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 maravilha mais uma aqui ó aqui 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 aliás acertar o timing se vocês me derem uma reta não der ponto específico eu vou que vou hein não querendo se achar mas né blá 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 sabe como é que é depois que a gente apanha muito uma hora a gente cansa acertou miserável bomba ai morri na serra cara fala sério não deixa eu ir pra lá precisa ter pressa o jogo não é de pressa não é sonic não tem time na tela é só você chocar ai putz putz por que que eu não fui pra frente por que eu titubeei estou lhe respondendo não sei nossa só foi eu sabia que a bola ia vir que ela foi a águia ela tem um sinal quando ela vai disparar a bola de fogo né ela sempre mexe o pescocinho mexer o pescocito galera é batida mesmo deixa eu treco aí boa eu não estou sabendo o timing porque eu tenho que pegar o timing na hora que esse bicho vem vamos aguardar 3 dias depois ai eu não posso pular na hora que o bicho está ali embaixo né ai não faz sentido nenhum ai consegui boa parece uma caixa aqui uma coisa assim olha tem algo invisível mesmo hehehehe será que é um bug do jogo? temos um bug do jogo ali a caixota o caixote invisível olha só mas eu não entendi porque eu tenho que pular nessa plataforma se eu consigo pular ele ai boa rodrigo boa você esperou exatamente a serra chegar exatamente onde ela tinha que chegar exatamente onde o bonequinho tinha que estar exatamente parabéns perfeito nesse game perfeito nesse game olha só é o timing o problema é o cavaleiro shogun jedi ali agora já botei até jedi no bicho hehehe boa boa ai eu peguei antes eu tinha que pegar o timing indo para cima dele aqui você passa passa ele maravilha melhor ainda mais melhor de bão ainda boa conseguimos conseguimos vamos lá vamos lá vamos lá vamos arriscar opa ai quase que eu mifo e essa daí vai até onde? legalíssimo nem precisei ok o bichão mesmo doido olha você é o bichão mesmo hein doido eita eu não vou rápido eu mifo ai o escorpião galera ele não é perigoso esse escorpião do game eu acho um escorpião de verdade bem perigoso mesmo o veneno dele é muito 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 forte bom esse aqui ai nossa que sacanagem ela pega exatamente no pé do personagem do personagem o personagem não aguenta nada né boa vamos lá vamos lá que tem que ser rápido sai do raio de ação da pelota de fuego tá pelota de fuego ai nossa deu uma afunilada ali que não tinha o que fazer ai por que que eu vou pular antes cara não tem pressa a serra vem devagar ela tem bastante espaço ali e eu também que é o principal boa 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 ai ai não o escorpião ele demora um tempinho hein ele tem um timingzinho ali dele ó dá pra gente até tentar arriscar essa parte aqui eu jurava que eu ia passar assim né mais rápido mas não não foi dessa vez ai eu tenho que pular pra frente o animal estúpido vai boa 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 aqui aqui que a gente desce nossa era só isso tá louco vamo lá mais uma essas serras ai eu não sei que eu vou eita nós elas vão vir até aqui na frente vai ter o samurai shogon hanen boa boa olha eu não sei como fiz aquilo hein eu só fiz ai atira obrigado e é isso ai muito bem galera conseguimos superar vários obstáculos né várias fases que são bem desafiadoras principalmente aquela que tem o lugar certo lá e tudo mais mas vamos ficando por aqui com o ro galera se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de deixar aquele like se não forem inscritos se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações para estarem recebendo o conteúdo do ro e dos demais vídeos que postamos aqui no canal galera muito obrigado por terem assistido esse vídeo até a próxima e tchau 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 ro dá tchau pra galera tchau pessoal eu tentei dublar ele e não ficou legal haha